e fala meus amigos seja bem-vindo ao canal do mic estudo pessoal temos aqui hoje um aparelho de inscrito esse aparelho aqui pessoal é um poco x3 tá ok esse aqui é o poco x3 nfc beleza pessoal que que tá acontecendo com esse aparelho esse aparelho diz cliente que não tá carregando e do nada o aparelho desliga tá diz ele que o aparelho quando ele zera a bateria o aparelho não carrega mais tá bom esse aparelho pessoal não só o nfc tá o poco x3 nfc mas também o poco x3 pro ele tem um problema é recorrente desse pro desse setor aí de carga tá pessoal geralmente esse aparelho pessoal por ele ser um aparelho grande essa parte aqui ó ela é fina então o que que acontece quando o cliente põe no bolso ele quebra aqui vocês podem ver olha para vocês e ó a envergadura dele ó tá vendo ó ele enverga muito fácil e o que que acontece quando ele enverga pessoal ele que quebra essa parte aqui tá e a placa também ela acaba sendo danificada na questão aí do aparelho envergar tá bom quando o aparelho enverga pessoal esse flat ele acaba se rompendo João aonde esse flat se rompe aqui ó pessoal esse flat retirando ele aqui a gente pode ver que ele não tem um tipo assim ele não é folgado na placa o certo dele é ele ficar mais ou menos assim ó dessa forma ó tá ok igual a linha da Samsung a linha Samsung ela ela é um pouco folgada porque porque esse caso o aparelho ele empenar essa essa esse flat ele estica você tá entendendo então o que que acontece quando como ele não tem lugar para envergar não tem lugar para esticar o flat ele acaba quebrando os pinos aqui do conector FPC não somente no conector FPC mas também no conector da placa da subplaca tá pessoal o conector que ele pega a subplaca de carga com o FPC de carga da placa-mãe tá nesse caso quando ele acaba rompendo aqui a linha USB USB VBAS ele não tem mais ligação com o carregamento da voltagem de 5.0 como ele não recebe a voltagem de 5.0 para a placa o que que acontece o aparelho ele vai ficar somente carregando na linha USB tá que no caso é a linha USB 3 HSDM e USB 3 HSDP tá que no caso é onde faz a leitura do USB do aparelho quando você coloca no carregador quando você coloca no USB do seu computador tá ok pessoal então se algum dia você tiver um aparelho desse ele não reconhece USB ou é o conector de carga ou é essa linha que eu falei para vocês aí tá bom a linha USB VBAS ela serve para receber a voltagem de 5.0 que sai da sua tomada de carregamento tá bom pessoal nesse caso a gente já constatou o problema que eu disse para vocês que no caso que é o conector FPC quebrado e como vocês podem ver esse conector ele está quebrado na linha de 5.0 tá bom não só nessa linha de carregamento que está quebrado como também está danificado esse conector aqui ó tá vendo ele está quebrado você pode ver que ele não tem essa garrinha dourada deste lado tá ok então o que que a gente vai fazer esse aparelho é que a gente vai fazer a gente vai trocar esse conector FPC completo lembrando a vocês que quando for utilizar calor nesse conector toma cuidado para não danificar o processador e o processador e a memória desse aparelho porque o processador e a memória é resinado tá ok pessoal então na hora de vocês trocar esse conector toma cuidado na na temperatura que você utiliza na sua estação de retrabalho beleza então lembrando a vocês pessoal eu vou colocar um conector FPC retirado de outra placa que está com problema que não tem reparo tá que é placa sucata e vamos estar conectando o novo conector FPC de imagem para reestabelecer a conexão da linha USB VBAS beleza pessoal e reestabelecer também o carregamento do aparelho bom então o que que a gente vai fazer a gente não vai arrancar esse conector na estação de retrabalho a gente vai arrancar esse conector no ferro de solda lembrando tomar cuidado para não arrancar esses componentes na parte de cima quando você tiver retirando esse conector aqui caso você danifique ou retira esses componentes o aparelho pode não funcionar alguma coisa aí não pode funcionar microfone não pode funcionar o carregamento não pode funcionar também a linha de USB tá então na hora que vocês for retirar esse conector tome bastante cuidado aí ok é o conector que a gente vai colocar esse aparelho vai ser esse daqui conector novinho como vocês podem ver ele tem a garrinha e aqui não tem a garrinha então por isso que ele não está carregando tá ok pessoal esse aparelho também ele tomou uma pancada um pouco grande tá ou até mesmo foi imprensado no bolso bolso como eu expliquei para vocês é um aparelho grande então o certo dessa realmente esses aparelhos grandes acaba empenando no bolso você que trabalha em você que trabalha em como motoboy tá geralmente o certo é você utilizar um aparelho menor tá pessoal aparelho grande para utilizar como entrega de delivery não utiliza aparelho muito grande assim pessoal que na hora que você tiver no bolso ele vai empenar dessa forma e pode até danificar aqui você pode ver que tá quebrado tá ó tá um trincado aqui porém a placa da tela daquele do cliente está perfeita Ok e a placa do cliente também ela tá com empeno um pouco no meio da placa aqui esse empeno provavelmente não vai atrapalhar no funcionamento do aparelho porém ele danificou esse setor aí tá bom a gente vai colocar essa placa aqui no nosso suporte se caso no ferro sistema de solda a gente não conseguir tirar esse conector fpc a gente vai utilizar um pouquinho de calor para poder ajudar a retirar esse conector fpc aí então o que que a gente vai fazer no começo aqui pessoal deixa eu focar aqui para mim não ter erro aqui tá ok deixa eu fazer aqui com a câmera que vai dar para vocês para vocês ver beleza desculpem a forma de gravar aí pessoal mas tá muito complicado para mim gravar para vocês tá ok porque porque eu não tenho suporte correto para ser utilizado aqui na gravação deste vídeo tá bom e a gente vai pegar aqui o ferro de solda e vamos jogar um pouco de fluxo ótimo fluxo já inserido a gente vai pegar também um pouco de pasta para fazer rebale em processador e memória a gente vai jogar aqui em cima dele ó tá vendo João por que que você utiliza esse fluxo por que que você utiliza esse fluxo que você utiliza essa solda pessoal essa solda ela solta com a temperatura muito baixa tá pessoal então é a solda ideal para gente reparar esse tipo de aparelho tá ok galera a gente vai aqui esse aqui vai passar a solda por cima desse conector bom 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 Vamos retirar, pessoal Não tem problema Dar essa sujeirinha, tá, pessoal? Isso é super normal, tá? O que importa é o resultado Tchau Ó, ao pessoal me perguntar, João, você poderia utilizar o ar quente? Poderia, pessoal, só que eu não quero agredir muito a placa, aqui eu vou tirar só o resto da parte de cima, tá? Com ferro de solda e o ar quente sai fácil. Beleza? Vamos jogar um pouquinho de ar quente aqui após utilizar um pouco de fluxo. E que a gente vai limpar agora, tá, pessoal? Vamos soldar um pouquinho de solda aqui. Perfeito. Aí, ó, agora a gente vem com o cotonete, molhado no álcool isopropílico, aquece um pouco o fluxo, com o cotonete molhado, com o álcool isopropílico, você vai jogar em cima do fluxo e fazer a limpeza, ó. Tá vendo? Cheira o calor, faz a limpeza, olha pra vocês aí como que fica. E aqui, ó, no cotonete fica sujeira, tá vendo? Virou, faz novamente, aquece um pouco a placa, passa o cotonete com álcool isopropílico pra tirar o resto de fluxo que tem aí. Tá vendo, pessoal? São técnicas que você aprende aqui no nosso canal, tá, pessoal? Efectuou uma limpeza perfeita na placa. Tá vendo? Tá vendo? Esses pontos de solda aqui a gente vai retirar depois, tá ok, pessoal? Só um pedacinho de sujeira, tá? Linha positiva, linha negativa, tá ok? Então aqui a gente vai fazer o seguinte agora, pessoal. A gente vai pegar... E vamos passar um... Uma malha de soldador aí pra retirar esse resto de solda que tá aí, tá ok? Vou fazer aqui, ó. Jogou o fluxo novamente. Vem aqui com o ferro de solda. Malha de soldador. Deixa eu só focar aqui o microscópio, né? Pra gente não arrancar nada aqui em cima. Ok. A gente vai retirar essa parte aqui que tá grossa da malha de soldadora, né? Porque ela já tá usada. Então aqui ela não vai conseguir arrancar muita coisa aí, tá? Então a gente vai cortar ela, ó. E vai fazer uma nova ponta, tá, pessoal? A gente vai fazer uma nova ponta com essa malha de soldador aqui, ó. Você dobra a ponta dela dessa forma e ela tem que ficar assim. A malha que eu utilizo é essa, R350, comprada no AliExpress, tá bom? E a gente vai passar novamente aqui em cima e retirar essa solda antiga. Ela solta um pouco mesmo, pessoal, desse verniz preto aqui. Isso é normal, tá? É porque essa malha de soldadora, ela tem fluxo contida nela. Esse fluxo que ela tem é um pouco preto. Perfeito, pessoal. Vamos fazer o mesmo esquema que eu ensinei pra vocês, tá? Vamos pegar um cotonete. Você puxa o cotonete assim e deixa ele dessa forma. Aqui você joga o oxopropílico. Vai aquecer aonde está com o fluxo. Aquece ele primeiro e aí você passa. Olha, tá vendo? Ele chega a espirrar, é normal. Joga mais. O oxopropílico. Vamos fazer uma outra limpeza bem básica aqui, ó. Ótimo. Então, aqui, pessoal, já tá limpinho, tá vendo? Olha. A gente vai fazer o quê? A gente vai pegar... Vai pegar um capacitor grande. Vamos pegar um capacitor aqui, ó. Beleza? Tá vendo o capacitor aí? A gente vai jogar fluxo novamente na placa. Jogou o fluxo. E agora a gente vem com a nossa solda. Aí, ó. E passa aqui em cima, ó. Aí, beleza. Passou a solda. E agora a gente vai colocar a nossa estação de ar quente em 350 graus, vazão de ar em 5. Tá bom? Vou fazer aqui pra mim ver também, né? Aí. Vamos aquecer essa solda, juntamente com o capacitor. E aí. Vamos lá. 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 Ótimo Como vocês podem ver Já formamos as trilhas aqui, ó Tá? O capacitor, pessoal, ele vai passando E vai grudando a solda em cada trilha Com o seu tamanho exato, tá, pessoal? Então, assim, nenhuma ponta fica maior que a outra Beleza? A gente vai pegar aqui o nosso conector Não tem problema o lado Qualquer lado aqui vai ser Vai funcionar perfeitamente Jogamos mais fluxo Beleza? Colocamos o nosso capacitor aqui em cima Vou colocar uma moeda por baixo Pra não levantar a minha mesinha Tá? Senão ela vai estufar a mesa Aqui a gente vai regular O capacitor Com sua forma perfeita aqui, ó Deixa exatamente do jeito que vem o original Lembrando, pessoal, que na hora que você estiver jogando calor Ele mesmo se assenta automaticamente Tá bom? 350 graus Se a gente não tivesse utilizado aquela solda, pessoal Em 350 graus Ela não soltava aqui, não, tá? Seria difícil da gente colocar ele aqui Tá vendo que tem uma bolinha do lado aqui, ó? A gente vai pôr no... Olha lá, ó A bolinha já tá em estado aqui de soldagem, ó Vamos ver se ficou soldado no lugar certo Perfeito Vamos pegar a nossa malha de soldadora Tirar essas bolinhas que ficou aqui, ó Toma cuidado pra você não passar a malha em cima do conector E arrancar ele, tá? Perfeito, pessoal Aqui a gente já tem o conector soldado, tá? A gente vai fazer o seguinte Pegar aqui, ó Deixar assim Joga o álcool Aquece ele pra tirar todo o fluxo que tiver aqui, ó Tá bom? Olha aí, pessoal Agora a gente vai vir com a nossa Nosso álcool próprio pra retirar Fazer limpeza, né? Eu já ensinei vocês no canal aí qual utilizo A gente vai fazer uma escovadinha aqui Pra tirar esse fluxo que ficou ao redor aqui, ó Antes o aparelho não carregava, tá? E a gente tem não só esse reparo aqui também A gente tem que fazer outra coisa também nesse aparelho A gente vai ter que também trocar aí o conector SPC do flat da subplaca, tá, pessoal? Aí, ó Perfeito Depois eu tiro aqui Olha, pessoal Nem parece que foi trocado, pessoal Tá vendo? Ótimo Então a gente vai pegar agora O flat da subplaca do nosso cliente Do nosso inscrito, né? Vamos colocar o flat aqui no nosso suporte sujo É, meu amigo Esse suporte aqui sofre, tá, pessoal? Você não tem nem noção tanto que Esse suporte aqui sofre A gente faz muito rebalo nele, tá, pessoal? Vou colocar por cima Pra ficar melhor Então não adianta limpar, galera A gente limpa, ele suja A gente limpa, suja Então Aí, ó Então aqui tá o flat Olha Focou Beleza? Colocou o álcool propílico 300 graus Ótimo Beleza Vamos retirar ele Toma cuidado, pessoal Pra não utilizar uma temperatura muito alta E fazer boa ali no flat Ó Retiramos O conectorzinho tá por aí Aqui tá por baixo Aqui o conector, ó Aí, ó O conector retirado Tá E a gente vai fazer o que? Vamos Utilizar A malha de soldador Aqui novamente Lembrando Que nesse flat Você tem que abaixar A temperatura do seu Do seu ferro de solda Senão você vai fazer bolha Nesse Nessa subplaca Tá bom? Flat da subplaca de carga, tá? Então aqui, ó A gente vai passar a malha de soldador Tudo em cima dele Ótimo Então aqui Ele já tá limpo Tá bom? Óculos propílico nele Limpeza Perfeito Vamos jogar um pouquinho de fluxo Vamos colocar aqui em cima dele Uma moeda Pode pôr mais uma Ou três Tanto que você preferir Beleza? Vamos jogar um pouquinho de Solda De rebalho Tá? Essa solda você encontra No Aliexpress No Mercado Livre Não só a solda Mas também O capacitor você retira De placa sucata O capacitor é o mais fácil Conseguir Lembrando Temperatura mais baixa Tá, pessoal? E aqui a gente vai fazer Mesma coisa Esses estados É por causa do álcool Espera A solda Entrar em estado De soldagem Ótimo Ótimo Ótimo, pessoal Ótimo A gente vai fazer o seguinte Vamos ver Aí Vamos fazer a limpeza nele Eu não quero Solda por baixo Do meu flat Pra não dar curto, né? A gente limpa ele aqui, meu amigo Rapidão você limpa Custa nada limpar, né? Limpou ele Joga a moedinha Por cima aqui Novamente, ó Moedinha Vamos deixar aqui Do jeitinho Pra vocês verem Jogou a moeda Colocou aqui O flat A gente vai fazer o seguinte A gente vai retirar o flat A gente vai retirar o flat desse Esse conector agora A gente vai retirar o flat dele Pega a moeda Pega a moeda É um trabalho danado E é um trabalho danado, tá? E é barato também, né? Retiramos E aqui você pode retirar esse flat Beleza Beleza Joga Fluxo Vamos pegar E agora você Joga o ar quente Tá vendo? Agora você vai alinhando ele É normal É normal, pessoal Porque a gente treme Igual o vara verde Tem coisa que é um pouco Mais complicada De pôr Porque a gente treme Um pouquinho, né? Pra você confirmar Se a solda ficou bem feita Você também pode passar A ponta do Do ferro de soldo também Em cada trilha dessa, tá? Isso aí depende de você, tá? Aqui a gente vai olhar agora Ver se ficou bom Se não ficou A gente passa A ponta de ferro de soldo Cada trilha Você olha Uma por uma Tá top, pessoal Melhor que esse, meu amigo Só dois disso, tá? Olha aqui agora A ponta da linha positiva Ver se tá com a solda perfeita Se não tiver Você coloca mais Beleza, pessoal E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai Jogar o óculos opropílico Fazer a limpeza de novo A gente não vai colocar O celular Um flat sujo Desse aqui Na placa do cliente, né? A gente vai limpar ele Aqui, ó Faz a limpeza na mesa Olha pra vocês aí Como que suja Tá vendo? Isso aí é celular, pessoal O pessoal, né? Que a gente trabalha aqui, né? Acaba sujando mesmo Aí, ó Agora é a hora, né? Pessoal Isso vai funcionar Beleza? Flat limpinho Vamos pegar Colocar a placa do nosso cliente Aqui no aparelho MB Na placa Na placa mãe Sub Na placa Sub de carga Conector de carga Conector de carga Encaixou certinho Vamos encaixar aqui o conector Beleza Perfeito, pessoal E agora Vamos ver aqui Se vai carregar Será que vai carregar, pessoal? Vamos colocar aqui o conector O aparelho aí Tá mostrando já o POCO 3% Deixa eu mostrar ali pra vocês Na fonte de carregamento Aí, ó 1.9 ampere Aparelho carregando Na carga Turbo Vamos ligar aqui o aparelho Aparelho está ligando Lembrando, pessoal Que esse vídeo vai completo Pro YouTube, tá? Então não se esquece De deixar o like De comentar De se inscrever no canal, pessoal Que isso é muito importante Tá bom? Não deixe de se inscrever, tá, pessoal? Esse vídeo aí É top demais É praticamente uma aula Pra vocês aí, tá, pessoal? Isso é um vídeo Uma vídeo aula completa, tá, pessoal? Muita gente me pergunta João, faz aula pra mim Me dá curso Pessoal, eu não tenho tempo, tá? Se eu tivesse tempo Eu dava curso pra vocês, pessoal Isso aí A minha vontade É ensinar vocês A ganhar dinheiro A vocês a trabalhar A sustentar a família de vocês Que a gente sabe, né, pessoal? Que não é fácil ganhar dinheiro hoje Tá? Ganhar dinheiro honesto É a coisa mais difícil do mundo Mas tem como, tá, pessoal? O caminho errado, pessoal Pode ser fácil Mas o final é trágico, tá, pessoal? Então sempre vai no caminho fácil Tá? Que sempre vai no caminho difícil, tá, pessoal? Quer dizer Que é o caminho de aprender De estudar e de trabalhar, tá? Que nada na vida é fácil, né, gente? Aí, ó Aparelho carregando 3% Certinho E ali pra mim Dando carga turbo Tá bom? Então é isso aí, pessoal E agora é fechar o aparelho Fazer os devidos testes, né? E entregar pro cliente Foi solucionado já Ok? Aí, ó 4%, ó 4% Beleza? Então, pessoal É isso aí Espero que tenha gostado do vídeo Se inscreva no canal Deixe seu like Qualquer opinião Qualquer crítica Pode comentar no vídeo, pessoal Que a gente recebe Qualquer coisa Que vocês mandar pra nós aí, tá bom? Então é isso aí, pessoal Fiquem com Deus Mais um vídeo Feito Reparado Com sucesso Tá? E o mais importante É isso aí, ó O aparelho aí Carregando tudo Beleza? Então é isso aí, galera Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Abraço E até o próximo vídeo